Roteiro de oportunidades com o nosso consultor imobiliário Cardan. Cardan, hoje nosso público é um público jovem, descolado, que quer um imóvel totalmente diferente das características que a gente está acostumado. A arquitetura aberta, o que é isso? Max House? Max House é uma arquitetura, um projeto inovador, trazido pela Max Casa, primeiro aqui em Santos, totalmente diferenciado de tudo que a gente tem em Santos. Quando eu falo que é totalmente diferenciado, é mesmo, o público aqui nunca viu nada parecido. E a arquitetura aberta é isso mesmo, são 72 metros quadrados, onde o proprietário vai fazer o que ele quiser dentro desse espaço. Ele desenha a planta, na verdade, porque é um espaço totalmente aberto. A única coisa que tem fixa aqui é um banheiro, uma área central, de certa maneira fixa, como se fosse uma coluna que não pode ser mexida. É a única parte que é fixa mesmo, porque o instante você pode brincar à vontade. Isso é divertido. Isso é. Na verdade, dentro do projeto você pode optar por alguns kits, caso o cliente queira, ele já vai optar por um kit, um dormitório, dois dormitórios. Agora, se ele quiser totalmente aberto, ele vai adquirir totalmente aberto e vai, como eu disse, brincar dentro desse espaço. Fazendo divisão, por exemplo, de um dormitório, em vez de colocar uma parede, ele vai colocar um móvel, entendeu? Então ele pode usar e abusar desse espaço. Fora todos os diferenciais que tem. Eu vou falar muito em diferencial, porque realmente ele é... Esse é o que muda tudo. Isso é o que muda tudo. Na verdade, é assim, o cliente, ele não, não é ele que vai se adaptar ao apartamento. E sim, o apartamento é que vai se adaptar ao cliente, entendeu? Tem alguns toques de arquitetura muito próprios, né? O piso entregue, na verdade, com cimento queimado. Isso. Bacana isso. Na verdade, toda a estrutura de teto, os pontos de iluminação, né? São fixos, mas que você tem uma certa mobilidade. Mas aí tem uma coisa muito bacana, que é tecnologia, que todo mundo hoje está alucinado e adora, não? Totalmente. O cliente é o AutoHouse, um conceito desenvolvido para esse projeto. Ele é um apartamento que pode ser totalmente automatizado. Ele é entregue com uma placa de automação, onde eu posso configurar um cenário, de repente, né? E ele é todo controlado através do smartphone, da web, através dos interruptores. Então, toda essa automação, o cliente é que vai criar, né? E desenvolver dentro do... Ele está chegando em casa, ele já regula a temperatura do ambiente através do smartphone. E diversas funções que tem dentro dessa automação. Bacana. Bom, outra coisa que eu sei que é fantástica é a porta, né? Sim. Na verdade, um imóvel como esse merecia uma porta totalmente diferente. Uma entrada que fosse fantástica e realmente, aqui nesse caso, uma viagem de tecnologia novamente, né? Com certeza. A porta, ela é um projeto desenvolvido e já ganhou prêmios internacionais, né? Pelo design, pela funcionalidade e, inclusive, a gente tem aqui o Max Klerk. O Max Klerk é um controle remoto no lugar da chave. Então, assim, é uma viagem de tecnologia mesmo dentro do apartamento. Que bacana. Bom, eu quero saber de condições. Isso é o nosso roteiro de oportunidades. Sim. É o lançamento e, por isso, certamente tem uma condição muito especial para quem pretende comprar para morar, para investir. Cabe no executivo, cabe em quem quer o primeiro apartamento. Cabe em quem quer um apartamento que vá mudando, né? Conforme a sua vida muda também, como a sua vida caminha. É isso aí, Claudio. E assim, na verdade, nós estamos no Havan Premier, né? Que é um pré-lançamento e, nesse pré-lançamento, nós estamos aí com condições muito especiais, de verdade. O cliente que chegar aqui, ele vai se impressionar com os valores, porque com toda essa tecnologia, parece que assusta um pouco, né? Falar em tecnologia, parece que vai assustar na questão de valor e não é bem isso. Se o cliente chegar aqui, ele vai, com certeza, ver que a oportunidade é muito boa. Bom, o preço do médico, eu já sei, o preço do médico quadrado está muito bacana, está diferenciado. E o edifício também traz algumas outras coisas na questão das áreas sociais, essas áreas de convivência, né? Sim, sim. É um clube menor do que algumas coisas que a gente está acostumado, mas traz outras inovações, né? Sim, Claudio. Nas áreas comuns, a gente tem aí o Max Café, que na verdade, ele acaba servindo aí como um salão de festas, porque é uma área super moderna. Temos a lavanderia, piscina e o fitness também, que não pode deixar de acontecer aí, né? Para o público jovem, todo mundo quer fazer a sua academia. E qualquer idade. Com certeza, com certeza. Aliás, um detalhe importantíssimo na questão das unidades, porque nós falamos de tamanho de unidade, o cliente pode fazer junção de unidades. Então, ele pode juntar duas, três, quatro, o andar inteiro, ele pode fazer uma duplex, então ele pode fazer junção vertical e horizontal. Ou seja, é como nós falamos no início, ele pode brincar à vontade aí com a questão do espaço. Como o Paim colocou muito bem, né? Brincar de morar. Brincar de morar. Voltar a ser divertido e se curtir e desenvolver a casa. Bacana. Legal. O banheiro é outro diferencial, Cláudio. O banheiro é outro diferencial, Cláudio. Metais com garantia de 50 anos da marca Groi. Tem o mármore piguet no piso e pastilhas de vidro no box. Acompanhando também na cozinha a cuba e a torneira também da marca Groi. Todos os metais são importados também, com garantia de 50 anos. Roteiro de oportunidades. Nesta edição, Maxi House. Entre em contato com o nosso consultor imobiliário, Cardan. Diga que assistiu no programa. E fechando o negócio, você ainda ganha um presente super especial do nosso programa, Casa Estilo e Design. Cardan, fantástico. Eu adorei esse projeto. Acho que eu vou reservar um para mim. Opa! Vamos lá. Até a próxima. Até a próxima.